Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer um escudo do Flamengo decorativo, gente, para a gente colocar no quarto, né, ou no dia de jogo, colocar ele lá para todo mundo ficar torcendo, né? Então, o que vamos precisar, gente, é de uma folha de papel Colossete grande, tá, gente? Do tamanho de 1,66 cm e uma preta também, certo? Então, para a gente começar a fazer, gente, nós vamos ter que dobrar ela no meio certinho e você vai amassar ela só um pouquinho aqui e do outro só desse lado mesmo. Você vai vir com a régua, você vai riscar aqui, você vai riscar, vai ser o contorno do símbolo, certo? Riscando ela certinho, nós vamos cortar essas duas partes. Ou então, você dobra ela assim e risca do outro lado e você já vai cortar ela no mesmo tamanho, certo? Certo? Assim, que fica bem mais prático para vocês, certo? E aí você vem com a tesoura e vai cortar essa partezinha. Você junta as duas pontinhas, tudo certinho e você vai cortar com a tesoura. Certinho, gente, tiramos. Então, vou virar ela para vocês verem como que vai funcionar. Assim. Então, gente, essa partezinha aqui nós vamos arredondar ela para ele não ficar com esse biquinho. Só que mais tarde nós vamos precisar arredondar ela muito mais por conta das medidas. E vamos estar riscando de cima para baixo. Vou colocar assim para vocês verem. De cima para baixo, você vai medir oito centímetros na régua. Oito centímetros. Você vai marcando os pontinhos aqui. Oito centímetros. Até lá embaixo. Então, você vai riscar os oito centímetros. Oito centímetros. Então, gente, com os oito centímetros que você marca para poder você riscar, você também marcará mais meio centímetro de distância dos oito centímetros. para ser o contorno de preto, né? Que nós vamos parar. Então, você mede aqui, ó. Um oito centímetro. Depois, mais meio para você... É tipo pulando uma linha. Que você vai cortar. Que será o contorno de preto, né? Então, a partir do momento que você já mediu tudo. Você vai pegar vinte e um centímetro aqui desse canto aqui. Você vai fazer um quadrado maior. Que é onde que vai ter o símbolo do Flamengo, né? Aí, você vai medir o quê? Vinte e um... Vinte e dois centímetros de comprimento. Você vai riscar aqui, ó. Vinte e dois centímetros de comprimento na régua. E aqui, você vai medir vinte e um de largura. Que é essa parte aqui que vai ficar o escudo. Então, depois de todo ele riscado, aí você vai... Mais uma vez, você vai redondar essa parte aqui. Para ela ficar mais certinha. Mais parecida com o escudo, né? Então, você faz aquele mesmo sistema. Você dobra aqui. Junta as pontinhas uma com a outra. E você vai tirar essa ponta daqui. E essa ponta aqui, ela não pode ficar aqui, né, gente? Então, você vai tirar ela... Para ter aquele formato de... Do escudo. Aqui, viu, gente? Como que ficou? Vou colocar assim para vocês verem. Olha como é que ele ficou direitinho. Olha para você ver como que ficou a marcação com o desintervalo. Olha. Deu para ver direitinho? Então. Agora, nós vamos separar as tiras, tá? Então, nós vamos cortar a tira. Cada uma. Antes disso, você vai pegar a sua folha preta, você vai colocar ela por cima e vai fazer a mesma coisa. Você vai riscar com o desintervalo. Você vai riscar com o lápis. Você vai riscar com o lápis. E depois, você vai cortar. Que aqui tá mais fácil, né? Que é a medida do... É a medida do... Do vermelho, né? E lembrando também, gente, que aqui em cima do vermelho, em cima do vermelho, você também vai tirar meio centímetro. Você vai medir com a régua. Você vai tirar meio centímetro. Você vai vir com a régua. Porque as laterais também, precisa tirar os meio centímetros, ó. Aí, chegando aqui na curva, você vai fazer a curva direitinho, meio centímetro. E vai continuar a riscar fora a fora os meio centímetros. Que vai servir como contorno de preto, né? Então, gente, não preocupa que não vai aparecer o lápis. A ponta do lápis não vai aparecer, tá? Vai poder ficar tudo direitinho. E depois, nós vamos cortar. E vamos cortar e vamos tirar fora esses meio centímetro também. Que nós riscamos todos, tá, gente? Agora, eu vou tirar os meio centímetro aqui em cima também. Porque precisamos tirar fora a fora do espurro. Agora, nós vamos cortar faixa por faixa. E vamos cortar a preta primeiro. Vamos cortar a preta primeiro. Porque a preta não tira os meio centímetro, tá, gente? Não tira. Então, aí nós vamos cortar igual um símbolo. Fora, 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 olha. Viu, gente? Agora, vamos cortar desse lado. Esse escudo já é um escudo bem grande, gente. Você pode carregar ele pra vários lugares pra enfeitar a casa do seu amigo, caso você queira ver o jogo na casa dele, né? Então, agora, nós vamos cortar as tiras do escudo vermelho. Os meio centímetro, gente. Aqui, ó. Tirei. Agora, eu vou tirar o meio centímetro. O meio centímetro vai pular fora. Agora, eu vou cortar mais uma vez. Então, gente, depois de tudo cortadinho, olha como ficou. Agora, nós vamos tirar os meio centímetros, que é essas tiras aqui, ó. Elas vão sair fora. Elas não vão ficar no nosso escudo. Vamos tirar todas elas. Elas não vão ficar. E agora, gente, nós vamos tirar aqui, ó. Primeiro vai ficar vermelha. Nós vamos tirar uma vermelha. Vamos deixar esta, mais ou menos, no espaço dessa aqui. E vamos tirar esta também, que ela não vai entrar no nosso escudo. E vamos descer esta. E aqui, nós vamos tirar esta do meio. E vai ficar assim. Então, vai ficar assim, ó. Na medida certinha. Então, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove faixas. Certo? Então, aí, o que agora nós vamos fazer? Nós vamos, sabe aquela lateral que eu pedi para deixar os meio centímetro? Então, nós vamos tirar de cada símbolo. Nós deixamos por último, por quê? Porque agora, nós chegamos na parte da colagem. Então, tem que ficar bem certinho. Então, agora, nós estamos tirando os meio centímetros da lateral daqui, ó. Do escudo, tá? Então, nós estamos tirando os meio centímetro. Por quê? Porque aqui nós vamos colar com os meio centímetros da folha preta. Veja, aí vai ficar assim. Olha para você ver como que está os meio centímetro. Ficou certinho, né? Então, nós vamos fazer com essa tira também. Porque nós vamos colar exatamente assim. Então, eu só estou tirando da posição para tirar os meio centímetros. Então, do jeito que estiver arredondado, você corta por cima. Não vai aparecer o lápis. Se aparecer também, você apaga com a borragem. Aí, você vai colocar. Por que que você tira depois? Porque você tem que ajustar esses meio centímetros na posição certa de cada um, tá? Então, aqui eu vou ter que medir. Eu vou marcar com o lápis os meio centímetro nessa posição. Que aí, eu vou saber de acordo com o arredondado do preto que está aqui, ó. Veja. Aqui ainda tem um biquinho. Aí, eu vou tirar esse biquinho para arredondar, ok? Então, eu vou arredondar. Vou começar daqui. Eu vou arredondar aqui e vou colar aqui, sempre soltando esses espaçozinhos que é os meio centímetros do preto. E aqui, ok? Então, eu vou fazer aqui certinho e já volto. Olha para vocês verem depois que eu recortei todas as laterais de meio centímetro. Olha como ficou, gente. Vou virar aqui porque eles não estão colados, ó. Não estão colados. Então, aí, gente, agora o que nós vamos fazer? Nessa posição que está tudo certinho, você vai colar um a um com cola branca. E nesta parte aqui, desse pedaço quadrado de vermelho, você vai colocar aquele símbolo branco, tá? Aquele símbolo branco, eu tirei na internet, eu cresci ele, aumentei o tamanho do desenho, né? No computador mesmo e cortei com tesouras laterais, tá? E vou pregar aqui, ok? Então, agora nós vamos começar a colar um a um aqui, tá, gente? A gente colando com cola branca um a um para poder ficar direitinho. Então, a minha cola não está saindo aqui. Então, gente, a gente colando, eu vou colar tudo certinho aqui e daqui a pouco eu já volto, tá? Com já tudo coladinho. Para mostrar para vocês como que eu vou colar, eu vou tirar todos daqui para mostrar para vocês como que vai ficar um por um, tá? Que aí eu vou colar um por um, vou começar com este aqui. Aí, pessoal, já colei o símbolo, olha como que ficou bonito. Lembrando, gente, que este símbolo, eu encontrei ele na internet, tá? Eu tirei a cópia dele no papel sulfite e recortei ele, tá? Fica muito bom. Fica fácil também, tá? Então, gente, aqui está o nosso escudo do Flamengo, tá? Se você gostou, dê seu like, se inscreva em meu canal e me aguarde o próximo vídeo, tá? Pode fazer também seus comentários e lembre-se que o seu joinha é um número muito importante para mim, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E atrás dele, gente, para você te pendurar na parede, você pode pegar o próprio papel, tá? E colar em cima de uma fitinha ou qualquer coisa para te pendurar ele, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado e me aguarde o próximo vídeo. Muito obrigada! Obrigada!